Aí ele chega no lado de um passeiozinho de vocês. Eu não seria a Emily se eu fosse embora conformada, né? Só gostaria que ele confiasse em mim como eu confia em você. Cruz! Não! Não! Não, não! Vem embora, Yasmin! Nossa, minha mãe vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Você tem que passar pela porta? Meu Deus! Uma craia pegajosa, quer ver como é que é? Mamãe, o que a senhora tá fazendo? Você não tá daí?